A auréola dos santos é o Itigo Itie de agora. E vou falar sobre por que os santos sempre tem um arco dourado na cabeça. E aí vem uma pergunta, por que o arco dourado é na cabeça e não no corpo? E é sobre isso que nós vamos passar esses próximos minutos no nosso Itigo Itie. Eu trouxe aqui a imagem de um Buda, é uma imagem super bonita. E ela também tem a luz em volta da cabeça, um arco em volta da cabeça. Se você observar, você vai perceber que todas as imagens que representam homens santos ou Budas, todos eles têm um arco na cabeça. E isso parece que é uma forma de retratar a santidade. Porque o homem comum não é retratado com um arco dourado em volta da cabeça. Mas se tem um arco dourado, ou ele é um santo, ou ele é um Buda. Você já parou para pensar nisso? Já se perguntou isso? Então, por que que isso acontece? Os artistas retratam assim. Porque aí tem um segredo que precisa ser revelado. Segredo nós já vimos que não é secreto. Segredo é aquilo que precisa ser dito, mostrado ou apresentado. Porque se assim não for, você não vai ficar sabendo. Porque neste momento que nós estamos vivendo, muitas coisas precisam ser descobertas. Ou você descobre, ou continua encoberta e oculta. E a auréola do santo é uma transmissão do tal. As imagens de Coim também é uma transmissão do tal. Se você tem tal, você olha uma imagem de Coim e você vai ver o tal. Se você olha a imagem de um santo, você vai ver o tal. Porque o tal está em tudo. Então, vamos falar hoje só sobre a auréola. Já falamos que se nós cultivarmos a semente do Buda, que só germina dentro da imobilidade. E eu até sugeri uma imobilidade, que é essa aqui. Ficar em pé, imóvel, como uma árvore. Por excelência. Então, se você faz, pratica a imobilidade, a semente búdica começa a germinar. Quando ela germina, ela transmuta o seu DNA humano para divino. Assim como a semente da borboleta na lagarta, quando germina, ela transmuta o DNA da lagarta para a borboleta. E ela vem de dentro para fora uma nova forma. Uma forma alada, leve. Se alimenta muito pouco. O que ela se alimenta é o néctar das flores, que seria o mel, propriamente dito. E, em troca, ela polipiriza as flores. Então, ela presta uma contribuição maravilhosa e belíssima. Enquanto borboleta. Enquanto lagarta, ela só consome. E não dá nada em troca. Só quer absorver. Devorar o mundo que está à sua volta. E isso é uma metáfora de Deus para nós. Porque, enquanto você está devorando conhecimento, e tudo que está à sua volta, você tem um apetite muito grande. Mas, quando esse apetite passa, porque você come muito, e, de repente, quem come muito fica muito empanturrado. Isso tanto é no orgânico, como também é no espiritual e no nível de conhecimento. Você vai ser impelido a parar. De um jeito ou de outro. Você para. Se você não para, você vai ser paciente. E paciente é o quê? Uma pessoa que está se tratando. Então, ela é um paciente. Um médico tem paciente. Mas paciente é porque é um momento de paciência. Você tem que ter paciência. Você tem que ser paciente. Porque você está com um problema de saúde e só com muita paciência você vai conseguir desatar esse nó. Está percebendo como as coisas vão fazendo sentido? Tudo que nós estamos acostumados a falar, a ver, a conviver. Como tudo isso é precioso e rico. E nós estamos tão acostumados que nós não mais nos atemos a isso. O que significa o que estamos falando e o que estamos sendo naquele momento de vida. Naquele iti-go-iti-e. Então, vamos lá. A semente búdica germinou. Então, a partir daí, começa de dentro para fora a eclosão. E a energia começa a vir de dentro para fora, preenchendo tudo, até atravessar a camada da pele e ganhar espaço à sua volta. Nesse momento, você está pleno de energia. Fazer tai chi, shi-mi, baguá, as artes internas, o kung fu interno, da força interna, é uma prática que vem de dentro para fora. No iti-go-iti-e anterior, eu falei exatamente sobre isso. Sobre reagir e agir. De uma outra forma. Quem está condicionado, reage ao estímulo. E quem está treinado na arte da força interna, ele age quando estimulado. E não reage. Essa é uma diferença muito sutil, mas que faz uma diferença enorme no resultado e na conclusão do treinamento. A história que eu contei no iti-go-iti anterior retrata o que significa uma pessoa condicionada e eu em contraponto com um praticante taoísta de Neidja que desenvolve e aprende a se harmonizar com o conflito. Para que algo se transforme em uma coisa positiva. Então, se de dentro para fora a energia expande, o espírito se ilumina. E aí sim você vai entender por que nós temos um arco na cabeça. Porque quem se ilumina é o espírito. E o espírito está na cabeça. É o Shen. Ele está no centro da cabeça. Você está no centro da sua cabeça. Então, a sua cabeça, na verdade, o crânio, ele é uma bola de luz, uma bola de energia que tem que flutuar. Quando essa bola de energia flutua, o corpo fica solto. Porque ele está leve, ele está levitando. Ele está subindo. E o corpo está sendo puxado, puxado. E aí você passa a ter uma outra realidade, uma outra consciência, não só corporal, mas também espiritual. E como o espírito está na cabeça, quando o espírito se ilumina, é a cabeça que fica iluminada. Por isso, os retratos sacros mostram os santos e os budas com uma auréola. Porque é o espírito que se iluminou. E o espírito está onde? Na cabeça. Bonito isso, né? Olha. Na cabeça. Tudo bem, o corpo mostra muita virtude. Porque, lógico, vai ficar um universo muito virtuoso. Mas, a iluminação se deu na cabeça. Ok? matanê. A gente volta para dar continuidade a esse mosaico que estamos montando. ou não? Tchau, tchau.